E a redação do programa Mundo Empresarial vem recebendo diversas mensagens pedindo auxílio no esclarecimento de algumas dúvidas com relação a temas que tem estado em frequente discussão no nosso país, como o direito previdenciário e o direito trabalhista. E sabendo que esses temas são de interesse não só do trabalhador, mas também do empresário, nós resolvemos bater um papo com uma especialista no assunto. Confira! E quem vai tirar as nossas dúvidas, sanar as dúvidas dos telespectadores é a doutora Elaine Fernandes, que é pós-graduada em Direito do Trabalho. Doutora, eu agradeço a disponibilidade em nos atender para tirar essas dúvidas dos telespectadores. Obrigada! Sou eu que agradeço! Então, nesse primeiro tema, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre direito previdenciário, né? A gente escolheu devido à gama de perguntas, de dúvidas que nos foram repassadas, né? E o tema vai ser LOAS. Então, eu queria que você começasse respondendo para a gente, doutora. O que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que é popularmente conhecido como LOAS? LOAS é um benefício assistencial pago pelo governo federal para aquelas pessoas que não têm condições de se manterem economicamente. Pessoas que também não podem contar com a ajuda de seus familiares. Então, o governo federal disponibiliza uma quantia para que essas pessoas tenham as suas necessidades econômicas supridas. Certo, doutora. E é bom ressaltar que isso não é uma aposentadoria, né? É diferente, assim como você já estava me explicando antes da gravação, né? Exatamente. É um benefício assistencial. E quem tem direito a receber esse benefício, doutora? Esse benefício, ele é pago para quem é idoso ou deficiente. Idoso maior de 65 anos. E para conseguir esse benefício, o cidadão, ele necessita passar por perícia? Como é que é concedido esse benefício para a pessoa? Para que seja concedido esse benefício, é necessário passar por perícia. Perícia médica, para que se constate a deficiência que esse cidadão possui. E também perícia social, para se constatar a precariedade financeira do cidadão. A perícia médica, ela será analisada qual é a situação, qual a enfermidade, qual a incapacidade que lhe incapacita para o trabalho. E a perícia social, provavelmente um assistente social vai na casa, verifica qual é a moradia, qual é a situação financeira, para verificar se realmente ele necessita da ajuda do governo. Certo, doutora. Então vamos supor que essa pessoa, ela foi lá, passou por essa perícia médica ou pela perícia social e ela foi concedida o benefício, ela conseguiu ganhar esse benefício, né? Qual é o valor desse benefício? Existe um valor estipulado? É um valor para cada cidadão ou para cada região? Explica um pouco isso para a gente. Esse benefício, Lívia, será sempre de um salário mínimo. E é importante ressaltar que esse benefício não dá direito a décimo terceiro salário. E doutora, apesar de não se ter o benefício do décimo terceiro, né? Não seja aqui no LOAS, não é pago o décimo terceiro. Esse valor do LOAS, do benefício, é pago mensalmente de janeiro a dezembro, isso mesmo? Exatamente. Todo mês é depositado um salário mínimo para esse cidadão. Certo. E existe algum caso em que esse cidadão, ele possa ser privado desse benefício? Por exemplo, ele já tem, já foi concedido. Esse benefício pode ser privado depois, pode ser tirado desse cidadão posteriormente? Sim. Desde que se verifique que ele obteve meios de se sustentar, de que a situação financeira dele melhorou, esse benefício será cortado. Pois, como eu disse desde o início, esse benefício é assistencial. Se ele não está mais necessitando da assistência do governo, então esse benefício será cortado. E doutora, então, caso alguma pessoa que esteja nos assistindo se enquadre nisso, como ela faz para ter acesso a esse benefício, a quem ela deve recorrer, enfim, quem ela deve procurar? Lívia, caso a pessoa esteja nessas condições que nós falamos, ela deve inicialmente procurar o INSS. No INSS, ela irá dar entrada num benefício chamado LOAS. E caso o seu benefício seja negado, ela também poderá recorrer ao Juizado Especial Federal. Então, tá certo, doutora. Eu acho que com essas questões a gente conseguiu sanar a dúvida do pessoal que mandou mensagem pra gente. Eu agradeço, mas ressalvo que vamos voltar no próximo programa tirando novas dúvidas, dessa vez a respeito de direito trabalhista, né? Muito obrigada, doutora. Sou eu que agradeço. Obrigada, Lívia. Então, essa foi a doutora Elaine Fernandes, pós-graduada em Direito do Trabalho, que na semana que vem volta com novas dicas pra população. E não saia daí que no próximo bloco você vai assistir mais matérias empresariais de sucesso. Continue conosco.